Chega De ficar bem longe eu prefiro ter você aqui bem perto Acorda bem cedo e sente seu rosto no meu travesseiro Por tanto tempo eu esperei você Vem cá E abraça forte, dá um cheiro, um carinho, vem brincar E a claridade nosso dia acabou de começar Abra a janela e deixe o sol entrar Como é, galera? Grave amor, escreva amor Isso que eu te digo Sem você não vivo Nosso amor é lindo Grave amor Grave amor, escreva amor Isso que eu te digo Sem você não vivo Nosso amor é lindo Chega De ficar bem longe eu prefiro ter você aqui bem perto Acorda bem cedo e sente seu rosto no meu travesseiro Por tanto tempo eu esperei você Vem cá E abraça forte, dá um cheiro, um carinho, vem brincar Pela claridade nosso dia acabou de começar Abra a janela e deixe o sol entrar Grave amor, escreva amor Isso que eu te digo Sem você não vivo Nosso amor é lindo Grave amor Grave amor, escreva amor Isso que eu te digo Sem você não vivo Nosso amor é lindo Nosso amor é lindo Grave amor Grave amor, escreva amor Isso que eu te digo Sem você não vivo Nosso amor é lindo Grave amor Grave amor, escreva amor Isso que eu te digo Sem você não vivo Nosso amor é lindo Grave amor Grave amor, escreva amor Uh, uh, uh Sem você não vivo Agora quem é da paz, joga as duas mãozinhas pra cima, pra um lado e pro outro Lindo! Cadê o grito das moças?